Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá pela terceira rodada na semifinal da Superliga Feminina de Folei. A terceira rodada pelos playoffs na semifinal começará amanhã, sexta-feira santa, 30 de março, às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube, o Dentio Praia Clube enfrentará o Vôlei Nestlé Osasco. Vale lembrar que a série está empatada com uma vitória para cada lado. E a terceira rodada pelos playoffs na semifinal terminará no sábado, 31 de março, às 3h da tarde, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, na Arena Junicina Barra da Tijuca. O Sesc Rio de Janeiro enfrentará o Camponesa Minas. Vale lembrar que o Sesc Rio de Janeiro lidera a série por 2x0 e, em caso de vitória, estará classificado à final da Superliga Feminina de Vôlei. E você, confere tudo o que aconteceu pela terceira rodada nos playoffs da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei, no sábado, 31 de março, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. E aí E aí E aí